Também marcou o início desse cara aí, ó. Caramba, esse jogo aqui, eu tenho o maior carinho pra esse jogo. É o primeiro jogo da primeira liga. E eu sou o único atleta que jogou todas, né? Falcão ainda era só um reserva. E quando entrou em quadra, nem o comentarista sabia muito a seu respeito. Temos alteração, tá entrando o Falcão número 7. O Falcão é um jogador que eu ainda não observei. E logo no primeiro lance, a impressão não foi lá das melhores. Meu primeiro lance foi dar um chute no segredo grafista, né? Então, minha estreia não foi muito boa, não. Pelo menos pra ele, né? Pelo menos pra ele, né? Deu um prejuízo ali pra vocês. Mas no segundo tempo, Falcão deu o seu cartão de apresentação. Olha a roubada no Falcão, boa jogada, pode ser a primeira do Corinthians, Falcão! Gol! Meu primeiro gol em liga futsal, tá aí. Alessandro Vieira, Rosa Vieira, o Falcão, 18 anos, fez um golaço a vez. Esse tem muito pra dar ainda pro futsal brasileiro. Tem muito caminho ainda, hein? E o Sérgio Maurício acertou, porque o caminho foi longo. Nove títulos da liga, seis vezes artilheiro, bicampeão mundial e eleito quatro vezes o melhor jogador de futsal do mundo pela FIFA. Tudo isso começou com aquele garoto franzino, que ainda era só um camisa 7. Pela prática do gol, sei em quem foi, de dar um drible no Manuel, depois de dar um drible no Serginho, fazer o gol, ainda não tava habituado a comemorar, enrosquei o pé na rede, caí de boca no chão. Mas foi legal, eu acho que pra mim, eu posso falar que foi meu primeiro golaço da liga, com certeza. Jogada toda, pessoal, saiu driblando, saiu fazendo o fim.